1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bloco do Causa, Donai Voço mano Donai ao lado da família Bloco do Causa, Game Music É a situação Família Cidade Vem de Saus na conexão Viveu, pisou nessa terra O moleque bebeu Dono da favela um sonho conheceu Viveria assim na escrita por Deus Não lhe intimida a miséria E só nessa terra O moleque bebeu Dono da favela um sonho conheceu Viveria assim na escrita por Deus Não lhe intimida a miséria Sobrevideu Mudou seu destino, moleque fledeu O som da favela Que o mundo conheceu Com juízo mudou seu desantino Vem de cima do palco não se vê O bem ou o mal, sabe realidade De cada barraco de pau De cima do palco Saber a realidade Herói do morro Sem bala no tamo Sem bala no tamo Herói do povo Ali não mais sofredor Herói do morro Sem bala no tamo Sem bala no tamo Herói do morro Ali não mais sofredor Ali não mais sofredor Ali não mais sofredor Família louco do cão Família cidade verde santo Mas chega assim Avisa lá que o rasta vem em missão de paz Mas eu me vacilo porque a mira é certeira E o rasta vem em missão de paz Amor Avisa que eu venho pra lutar e é sem arma na mão Revolucionário na minha própria evolução E eu venho pra lutar e é sem arma na mão E a boca dispara ao que enche o coração O cotidiano brasileiro causa indignação Governo marqueteiro deixa o povo na ilusão O fantaste brinca de polícia e ladrão Dinheiro do banqueiro vai lavar no Maranhão E a mente tá apontada pro safado de terno e tal E a mente tá apontada pro pilantra de terno e tal Bloco do cão Mas não tem vacilo porque a mira é certeira E o rasta vem em missão de paz Avisa lá que o rasta vem em missão de paz Mas não tem vacilo não Que a firma cobre mão E o rasta vem com o bloco do caos Ei, ai, ai, ai Vendecebando o caos em não se veem ou bem ou mal Você sabe realidade em cada barracona e pULM De cima do palco Saber a realidade Herói do morro Sem bala, não tá nós E bala no tambor Herói do povo Ali num mas sofredor Herói do morro Sem bala, não tá nós E bala no tambor Herói do povo, ali não é sofredor, ali não é sofredor O que tira as felicidades, não são notas de cem When the music hits, you got no feel no pay O que é te traz, o que é te traz, felicidades não são notas de cem When the music hits, you got no feel no pay Herói do povo, sem bala no tambor, sem bala no tambor Herói do povo, ali não é sofredor, ali não é sofredor Herói do povo, sem bala no tambor, sem bala no tambor Herói do povo, ali não é sofredor, ali não é sofredor Salve, salve, família, bloco do caos, Adonai na conexão Família, cidade, vendição, um só amor, um só coração e um só destino Tchá! 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 EJá! Caralho! E com os outros, irmão? Selô! A solução familiar, é nóis, muito obrigada Branco do Caos 2020 Ao vivo, estúdio e show livre Seja muito bem-vindo Pra mamar, pra mamar Eu lhe pedi o bar O seu salva